Não só o lajato, muito nada Vai, vô lá Você vai também? Vai, Marcos Vai, seu amém Sumiu Volou Volou, volou Volete Eu nem se me der mil reais Vou te pular Vai, vai, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Tchau, tchau.